Olá, Cassiano me tem cura pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 10 do 10 de 2024. Vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. É importante para entender o canal. Link da lojinha também ali. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é. De qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. Volume extremamente baixo, mercado completamente em pânico. Acontecimentos, eletromídia, que a gente tem análise do IPO no canal, não temos em portfólio. Vencendo os dois primeiros lotes da licitação do Rio de Janeiro para postos de publicidade urbana. Foi pago ali 888 milhões pela outorga da coisa como um todo, do pacote dos dois. Isso aí inclui abrigos de ônibus, aqueles painéis de publicidade que ficam em ponto de ônibus. E relógios digitais. Não vejo a operação da empresa como interessante nem nada, mas isso aí descrito no vídeo do IPO que está no canal IPO feito lá atrás. Cozã, adiando o IPO da MUV de lubrificantes com recuo de fundos com foco em longo prazo. Falta de rivotril do mercado afetando percepção internacional. Fundos aí receosos com aumento da exposição ao mercado brasileiro. A Bolsa volta a operar a partir das 6 horas da tarde no dia 4 de novembro. Então a gente tem algum tempo ainda, um mês aproximadamente. Mas logo, logo a gente volta a ter a Bolsa não fechando às 5 da tarde, mas fechando às 6. Quando é assim não tem after, se não me engano. O IPCA vindo levemente abaixo do esperado. O crescimento causado basicamente pelo aumento na conta de luz, pela mudança de bandeira. Algo que era previsto, que é temporário, que é exógeno, depende do clima e por aí vai. E não tem resolução por juros. Não consegue aumentar ou baixar os juros e afetar o clima. Acho que é óbvio, mas é bom explicar. Então não vejo uma dinâmica que justifique aumento de juros. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. E aí é uma decisão dos nove membros do COPOM. Mas não vejo qualquer dinâmica que justifique isso. E acho que, volto a reforçar pela enésima vez, se a gente continuar tendo uma continuidade de degrau em degrau de aumento de juros, a gente vai ter que ter um 180 na direção contrária logo, logo, porque o aumento de juros está sendo feito, esse primeiro foi feito e se continuar, está sendo feito com base em pressões inflacionárias que não têm relação com os juros aqui no Brasil e que eventualmente têm contratação de arrefecimento. Isso daí vai dar problema no sentido de o Banco Central vai ter que fazer um meia-culpa logo mais para frente. A subida do IPCA de 0,44% mês contra mês, 4,42% no acumulado dos últimos 12 meses. A Intelbras é um pouco pressionado, mesmo com a questão específica, um pouco pressionado, mas nada que mostre descontrole da inflação ou qualquer coisa do gênero. A Intelbras com plano de sucessão, com troca do CEO, o CEO que é o fundador e tal, que passou 300 anos na empresa, o novo CEO inicia dia 1º de abril de 2025, não sei se escolheria a data de 1º de abril, mas ok, cada um certo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo no portfólio, pânico sem complexo em qualquer sentido, pessoal com dificuldade sem o Rivotril, deve estar em falta na farmácia ou alguma coisa do gênero. Tínhamos ontem três ordens de compra, ainda tem espaço ali para o preço, mas hoje possivelmente tem um espaço bem realista de possibilidade de execução das três ordens de compra. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo do Chama da Atenção mais tarde. E aí possivelmente Short Reel. Valeu galera, beijão!